Mundo natural Chuva de verão é demais Flores a primavera traz O outono o vento vai soprar Mesmo quando o inverno chegar Vou brincar, vou brincar O ano inteiro eu quero curtir Com as estações eu vou me divertir O ano inteiro eu quero curtir Com as estações eu vou me divertir Vem se divertir O arco-íris posso ver A grama fresca vai crescer Minha pipa vou empinar Com a neve eu vou brincar Vou brincar, vou brincar O ano inteiro eu quero curtir Com as estações eu vou me divertir O ano inteiro eu quero curtir O ano inteiro eu quero curtir Com as estações eu vou me divertir Vem se divertir Seja um dia de chuva 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 Tchau.